Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de física volume 1 do livro do Halliday, capítulo 4, exercício número 42. Vamos a enunciado. Em 1939 ou 1940, Emmanuel Zachini levou seu número de bala humana a novas alturas. Disparado por um canhão, ele passou por cima de três rodas gigantes antes de cair em uma rede, figura 439. Suponha que ele tenha sido lançado com uma velocidade de 26,5 metros por segundo e um ângulo de 53 graus. Letra A, tratando Zachini como uma partícula, determine a que distância vertical ele passou da primeira roda gigante. Letra B, se Zachini atingiu a altura máxima quando passou pela roda gigante do meio, a que distância vertical passou dessa roda gigante? Letra C, a que distância do canhão devia estar posicionado o centro da rede, desprezando a resistência do ar? Bom, temos aí, tanto para calcular a letra A, B e C, que é analisar o movimento balístico, que é um movimento em duas dimensões, x e y, realizado por Zachini, que é considerado como uma partícula. Então, a primeira coisa a se fazer, a gente vai colocar aqui, representando o Zachini como uma partícula, e eu vou colocar o meu referencial de x e y, tá? O referencial que eu vou adotar, eu vou colocar o y partindo daqui do solo, tá? Que é onde eu vou colocar o eixo x, aí na vertical, e o eixo x aqui no solo, tá? Paralelo. Então, aqui seria o zero. Bom, quais equações a gente tem aí para o movimento balístico? Para o movimento em x, a gente tem que vx é constante, ou seja, vx vai ser igual à velocidade inicial, v₀x, tá? E temos aí que a posição x vai ser igual à posição inicial x₀ mais v₀x vezes o tempo, tá? Como em x a gente tem velocidade constante, temos só a equação da posição aí para tratar em x. Em y, a gente tem aí a aceleração em y é constante, e ela vale exatamente o valor aí da gravidade. Lembrando que a gravidade é sempre para baixo, a gravidade está contra o meu referencial, então, a aceleração é negativa, menos g. Aí temos, se a gente tem a aceleração constante, a equação da velocidade em y, que é a integral da aceleração, vai ser vy igual a v₀y, que é a velocidade inicial em y, menos g vezes t. Integrando a equação da velocidade, a gente tem a equação da posição, que é y igual a 1y inicial, aí mais v₀y vezes t, menos gt² sobre 2, tá? E para quem quiser de informação aí, a equação de Torricelli, que é a equação que não aparece o tempo, é quando eu isolo o tempo nessa equação aqui da velocidade e substituo aqui na equação da posição. Aí eu tenho o resultado da equação de Torricelli, que é velocidade y², é igual a velocidade y inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes o Δy, que é y menos y₀, tá? Caso precise utilizar essa equação, onde o tempo não apareça. Bom, então, são essas equações que vão aí resolver o nosso problema. Agora, vamos aí para o termo que ele pede, letra A. Na letra A, ele quer determinar a distância vertical que ele passou da primeira roda gigante. O que seria esse valor? Então, aqui está o Zakini, aqui está descrevendo o movimento dele, e aqui está a primeira roda gigante. Então, o que ele está procurando é exatamente essa altura aqui, a distância vertical que passou da primeira roda gigante. Em relação ao meu referencial, a roda gigante tem 18 metros, até chegar lá onde está o Zakini, seria a posição de altura, né? Aqui ele tem a posição aí y₁, tá? Então, para calcular esse H₁, na letra A, que eu estou procurando esse H₁, vai ser a posição vertical y₁ menos a altura da roda gigante, tá? Que vale 18 metros. Então, para responder a letra A, a gente precisa achar esse y₁. Bom, a gente precisa achar esse y aqui, que seria o y₁. Então, depende do y inicial, da velocidade inicial e do tempo, né? Bom, então, precisamos achar o tempo. Como a gente pode achar o tempo? Pela condição de x, porque foi dada a posição x₁, né? Aqui seria a posição x₁, que vale 23 metros. Como eu tenho a posição x₁, posição inicial e velocidade x inicial, a gente acha o tempo. Mas quem é essa velocidade inicial de x? Vamos ter que fazer a decomposição do valor da velocidade v₀, né? A velocidade v₀ foi fornecida de 26,5 metros, que está aí no ângulo de 53 graus. Então, se a gente decompor um x em y, aqui a gente teria a decomposição em x. Então, esse valor seria o v₀ vezes o cosseno de θ₀. E teríamos aqui a componente em y, que seria o v₀ seno de θ₀. aqui é com o ângulo, cosseno de θ, aqui é sem o ângulo, seno de θ. Então, a gente pode escrever aí que velocidade inicial em x é v₀ vezes o cosseno de θ₀. E a velocidade inicial em y é v₀ vezes o seno de θ₀. Então, a gente tem as velocidades iniciais. Então, a partir da posição de x aqui, a gente pode achar qual é o tempo que vai ser o tempo t₁. Então, vou usar a equação da posição para escrever a posição x₁. Então, ficaria posição x₁ é igual à posição x₀ mais a velocidade inicial em x vezes o tempo t₁. Então, isolando o tempo t₁ na equação, ficaria a posição x₁ menos a posição x₀ dividido pela velocidade inicial em x, que eu sei que é v₀ vezes o cosseno de θ₀. Substituindo pelos valores, esse tempo 1 será x₁. x₁ é 23 metros. 23 metros menos posição inicial é zero, né? Coloquei ali a partida do referencial dividido por v₀. v₀ é 26,5 metros por segundo vezes o cosseno de θ₀. θ₀ é 53 graus. Aí, aqui vai cortar metro com metro. Esse segundo que está dividindo passa lá em cima multiplicando e a gente vai ter aí a unidade do tempo t₁. Então, vamos calcular esse tempo aí. Então, a gente vai ter 23 dividido por 26,5 vezes o cosseno de 53. Isso vai ser igual... Vou deixar aqui 1,44... 3 casas ali... 2 segundos, tá? Esse é o valor do tempo t₁. Então, se eu tenho o tempo t₁, eu consigo achar essa posição y1 a partir dessa equação aqui, né? Então, como eu escrevo posição y1, y1 é igual a y₀, aí mais v₀y, tá? Quem é v₀y? Ali é v₀, seno de θ₀, tá? Escrevendo v₀y, vezes o tempo, que é o tempo t₁, menos a gravidade, vezes o tempo t₁, ao quadrado, sobre 2. então, vamos ter aí... A posição y₁ vai ser igual... Posição y₀. A posição y₀ não é zero, tá? Porque eu coloquei o referencial aqui, e o zaquín, que é a partícula, parte daqui, ou seja, de 3 metros. A posição inicial, 3 metros, mais v₀, v₀ é 26,5 metros por segundo, vezes o seno de θ₀, seno de 53, vezes o tempo, que é 1,442 segundos, aí menos a gravidade, vou considerar 9,81 metros por segundo ao quadrado, ele vai ficar dividido por 2 aqui, vezes o tempo t₁, que é 1,442 ao quadrado, e segundo ao quadrado. A análise dimensional, a gente tem segundo ao quadrado, corta segundo ao quadrado, aqui segundo, corta com segundo, e sobra só unidade de metro. Então, podemos calcular aí, então, a gente vai ter 3 mais, a esse termo aqui, 26,5 vezes 1,442, vezes o seno de 53. Tudo isso menos o 9,81 dividido por 2, vezes 1,442 ao quadrado. Então, a gente tem aí um valor de y₁, que é a posição ali da altura 1, de 23,32, dando esse 1 aqui para 2 metros. Portanto, a gente pode achar a altura h₁, que seria a distância vertical da primeira roda gigante, como 23,32 menos 18. Então, vamos ter aí que esse h₁ menos o 18, a gente tem aí 5,32 metros. Como ele deu aí todos os valores com 3 algarismos, eu deixo a resposta com 3 algarismos significativos também. Então, isso é o que ele pede na letra 1. E aí, na letra 2? O que a gente tem na letra 2? Na letra B. Esse aqui atingiu a altura máxima quando passou pela roda gigante do meio. Então, aqui, ele está na altura máxima. Vou colocar aqui. Isso aqui é o y máximo. Que distância vertical passou dessa roda gigante? Então, agora, o que ele está perguntando? Qual é essa altura aqui que eu vou chamar de h₂? Ali, ele passou pela altura máxima. O que eu conheço? Agora, eu não tenho posição x aqui da altura máxima. Mas eu sei que na altura máxima, a velocidade em y é nula. A velocidade total aqui da partícula, v, que seria v em 2, é igual a vx, v₀x. Eu só tenho velocidade em x. Bom, então, eu sei que para a letra B, o que a gente tem de informação vai ser que a velocidade em 2, y é igual a zero. Então, a partir dessa informação, como a gente tem aqui velocidade inicial e tem a velocidade no ponto 2 em y, a gente acha o tempo. Similarmente ao exercício anterior, achou o tempo, a gente calcula a posição y₂ e vai achar essa altura h₂. Essa altura h₂, a gente pode escrever aí, que vai ser quem? Vai ser a posição aqui y₂ menos a altura da roda gigante, que é os 18 metros. Então, a partir dessa informação aqui, vamos escrever, velocidade 2 em y é igual à velocidade inicial em y menos a gravidade vezes tempo 2. Então, a gente tem aí, isolando o tempo 2 na equação, que vai ficar a velocidade inicial, velocidade 2 em y, menos, deixando de forma positiva, jogar esse termo para cá e vou escrever velocidade inicial em y, aí passa para lá, menos v₂y, dividido pela gravidade. Aí o tempo já sai de forma positiva. Então, esse tempo t₂, a gente tem que é igual, velocidade inicial em y, a gente tem aí que é v₀ seno de θ₀, velocidade v₂y menos e, dividido pela gravidade. Então, podemos achar esse tempo 2 como sendo v₀, 26,5 metros por segundo, vezes o seno de θ₀, de 53, dividido pela gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aí metro corta com metro, esse segundo dividido corta com um quadrado, sobra só o segundo, que é a unidade de tempo, e a gente vai ter o tempo 2. Então, calculando aí, a gente tem 26,5, 26,5 vezes o seno de 53, dividido por 9,81. Então, a gente tem o tempo aí de 2,157 segundos. Com esse tempo 2, ou seja, o tempo, para a Zequini chegar na altura máxima, a gente consegue achar essa altura máxima, que seria y₂. Então, a gente pode escrever que y₂ é igual a y inicial, aí, mais velocidade inicial em y, que é o v₀ senθ₀, vezes o tempo 2, aí, menos a gravidade, dividido por 2, vezes o tempo 2². Então, a gente vai ter aí que a posição y₂ é igual, a posição y₀ é 3 metros, mais velocidade inicial, 26,5 metros por segundo, vezes o seno de 53, que é o ângulo θ₀, vezes o tempo T₂, tempo T₂ de 2,157 segundos. Aí, menos a gravidade, que é 9,81, dividido por 2, na unidade de metro, por segundo ao quadrado, vezes o tempo 2², 2,157², unidade de segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado vai cortar com o segundo ao quadrado, e segundo por segundo. Sobra só unidade de metro. E a gente tem que o y₂ vai ser dado por 3 mais 26,5 vezes 2,157, vezes o seno de 53, menos 9,81, dividido por 2, que multiplica 2,157². Então, a gente vai ter aí uma altura de 25,8. vou arredondar aqui esse 2 para 3, que a próxima casa é o 9 metros. Com essa y₂, a gente calcula aqui o H₂, portanto, H₂ é igual a 25,83 menos o 18. Aí, menos 18. a gente tem aí 7,83 7,83 metros. Foram dados 3 algarismos significativos, a resposta fica com 3 algarismos significativos. E, por último, na letra C, ele quer que distância do canhão devia estar posicionado o centro da rede. Aqui está a rede, a gente quer exatamente calcular essa distância R. Então, a gente quer uma posição. Aí, para calcular a posição, a gente precisa do tempo, mas a gente já tem o tempo da metade do movimento, porque aqui chegou no máximo. Como é simétrico o movimento, a parábola é simétrica, então, a gente sabe o tempo da metade, o tempo do final. Vou colocar aqui como sendo o tempo 3 na posição 3. esse tempo 3, que é o tempo final do movimento, é duas vezes o tempo ali da altura máxima. Vou colocar aqui máximo, não. Vou colocar ali duas vezes o T2, tá? Então, a gente sabe o tempo final. Então, a gente pode ter aí duas vezes 1,157, que é o tempo ali de chegar no máximo. Então, a gente calcula aí duas vezes 1,157, opa, 2 aqui. Arrumando aqui, pessoal, é duas vezes 2,157. Então, 4,314 segundos é o tempo para o movimento completo, tá? Então, toda vez que eu tenho tempo da altura máxima para completar todo o movimento para chegar na mesma posição, né? Tem que ser na mesma altura, a partir de 3 e voltou a 3 metros. Movimento completo, tempo 3. Com o tempo 3, posição x3 é igual à posição x0 mais v0x vezes o tempo 3, né? Posição x3. ele chamou ali de r. Posição x0, zero. Velocidade inicial em x v0 cosseno de θ0, ou seja, 26,5 metros por segundo vezes o cosseno de 53 graus vezes o tempo 3, que é 4,314 segundos. Aí, segundo vai cortar por segundo. Essa distância r a gente pode calcular com 26,5 vezes 4,314 vezes o cosseno de 53. Então, a gente tem aí 68,8, né? Deixando com 3 agora de significativo, metro. Essa é a distância aí do canhão, que o canhão deve estar posicionado até o centro da rede, tá? desprezando a resistência do ar. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!